Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E vocês já podem ver que eu estou aqui com o Steve e o Goku mano Ele já está aí com o colete dele e ali está a nossa blazer né mano A nossa blazer aí do Tático Móvel já esperando para a gente estar iniciando o nosso patrulhamento aqui Mais um dia de trabalho aqui no GTA, beleza? Olha ali ó, Tático Móvel mano, a viatura muito bonita aí como vocês podem ver aqui de Minas Gerais E então galera, desde já eu já vou estar pedindo a você aí que curte a série mano Para estar deixando aquele like aí para estar fortalecendo o canal e ajudar o canal a chegar aos 500 mil inscritos, beleza? Ative o sininho aí para sempre que sai vídeo novo você receber a notificação, fechou? Então mano, já vamos ativar o nosso ride aqui para a gente ficar aqui a PQRV aí do Copom Entendeu? Ó E já recebemos uma chamada aqui ó, de que tem um traficante galera Transportando uma grande quantidade de drogas aqui na proximidade Entra aqui, Steve Goku mano, ó Já vamos aí aqui galera, em código 3 com a Terenza e Giroplex ligados mano Para a gente estar tentando pegar esse traficante aí que está por aqui mano, ó Ali ó, tá ali galera, ó Olha o carro do traficante mano, ó É um, mano, é um ader o carro do traficante Se liga, se liga galera, é um, mano Se ele tentar fugir galera, a coisa vai ficar feia para o nosso lado Porque o carro dele é muito rápido, ó Já deu sinal para ele estar encostando, vamos ver se ele vai acatar a ordem mano Vamos ver ó, vamos ver se ele vai acatar a ordem Se liga galera, ó Não mano, vai mais para o canto Ele está zigue-zagueando galera Ele está zigue-zagueando mano Estou com medo dele tentar empreender fuga galera Steve, já me dá cobertura aí mano Eu já vou sair mirando nele aqui ó, se liga Maluão, desce do carro aí ó Desce do carro meu senhor, desce do carro Desce do carro, desce do carro Desce do carro, desce do carro Nossa, ele, ele, mano Ele me deu um tiro de arma de choque galera Se liga velho Caraca, vambora Steve, vambora Steve, vambora Deixa eu solicitar apoio aqui galera Para não perder o indivíduo de bicho Para não perder apoio também dele Vamos Steve, vamos Steve, vamos Steve Caraca mano, o cara me deu um tiro aí Uma arma de choque galera, se liga mano Vamos atrás dele, se cair, mas ele não vai não velho Puta que pariu mano O traficante tá, mano O traficante amado com o Sazer mano Nossa, olha o que o Helicóptero fez O Helicóptero caiu hein galera O Helicóptero acabou de cair mano Se liga Ó, a outra Blazer do Tático Móvel bateu Esse cara não vai escapar não mano Esse cara já, parou, parou maluco Parou, parou viado Parou, vagabundo Deixa eu pegar arma de choque aqui pra ele ver também Como que é gostoso tomar choque ó Se liga Deita no chão, deita no chão, deita no chão Fica deitado, fica deitado Deita, 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 deita Não levanta não vagabundo Não levanta não Pilantra Caraca galera, o malucão mano Vamos realizar uma busca aqui no veículo dele galera Pra ver se a gente encontra aqui né mano Alguma coisa ó Velho O cara me deu um O cara me acertou com arma de choque galera Se liga mano Na hora que eu dei a ordem pra ele parar Se eu soubesse que tinha pregado um balaco nele de doze mano Que ele não ia conseguir nem fugir Se liga Galera, as drogas aqui Pelo menos aqui eu não achei né mano Ele deve ter dispensado aí em algum lugar Então mano, a gente vai levar esse malucão pra delegacia Porque ó Ele tentou contra a nossa vida aí né mano Empreendeu o fuga Fez o helicóptero cair Fez uma viatura bater E a gente não pode deixar isso aí não Olha aí a outra viatura que acabou coletindo ali atrás Entra aí Steve Bora levar ele pra delegacia mano Deixa o carro aí que o guincho já Dá um jeito né mano A outra viatura solicitou um guincho aí pra tá vindo todo com esse carro Mano Que raiva que eu tô desse malucão galera Abre aí, abre aí, abre aí Beleza Que ódio que eu tô desse cara mano Na hora que eu dei a ordem pra ele parar Aí ele não parou e empreendeu o fuga Olha aí a visão aérea aí da Blazer mano Essa Blazer é bem top galera Deixa aí nos comentários mano É Viatura Nossa mano Viatura Viatura que vocês Eita E não tia zona Tiozão né Viaturas que vocês querem que eu esteja patrulhando com ela aqui mano Hoje eu tô patrulhando com a Blazer né Da aqui de Minas Gerais O último episódio eu realizei uma blitz Pra você que não viu Vai aí no último episódio né No caso antes desse daqui Vocês vão ver mano Que tá toque pra caramba essa blitz Bora deixar esse maluco lá na cela dele lá Chega aí malucão Chega aí ó Cala a boca rapaz Chega aí Tá arrumando Esse cara tá fingindo de égua Se você quiser eu te faço Eu te ensino passar nessa porta aí rapidinho Entra aqui ó Na sua suíte aí pra tu descansar vacilão Vai dormir que tu tá com sono Vai dormir Vai dormir que tu tá com sono Beleza galera Agora a gente já pode estar voltando mano E continuando com o nosso patrulhamento Fechou Vamos Steve Volta pra viatura mano Aí ó O Steve tirou até a A boina dele mano ó Vamos continuar com o nosso patrulhamento Aqui por essa área Que é uma área É digamos que assim mano Tem um nível de criminalidade bem alto Se ligou galera E a gente tem que ficar atividade aqui Em relação a isso cara ó Se a gente ver alguém suspeito A gente já tem que abordar Pegar a ficha dele Eu vou passar no beco que tem aqui mano ó Tem um beco por aqui Eu posso entrar aqui mano ó Se liga Pra tá realizando esse patrulhamento galera Aqui mano é contra o tráfico de drogas velho O tático móvel aqui tá em ação E não deixa passar nada Fechou Vamos passar nos becos ó Vamos só olhar aqui pra gente não causar mais acidentes né Porque quando vocês puderam ver Eu bati no carro lá atrás Aquela hora que eu tava Usando a câmera aérea lá Ó aqui ó Aqui uns indivíduos aqui galera ó Vamos abordar eles Vamos abordar eles Deixa eu pegar aqui minha Minha pistola né mano Vou pegar e ficar com minha pistola aqui ó Parou meu senhor Parou 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 Ó o maluco ali correndo ó Meu senhor Não te conheço Eu quero sua identidade aí agora Me dá sua identidade aí Vamos olhar aqui galera ó Ó o nome dele ó Jaze Atenção unit 1 Link at 18 Citizens report At 484 In Uh Aí galera acho que é isso mesmo ó O controle tem informações de Jaze Bains aí ó Ó a licença dele é válida galera Não tem nenhum mandato de busca e apreensão Resitado no nome desse indivíduo Nasceu dia 23 de 11 de 1972 Tranquilo meu senhor O senhor já pode aqui ó Não quero o senhor aqui mais não Já vai Vaza da área aqui Que se eu pegar o senhor aqui de novo Eu vou te prender Beleza E tu aí maluco Tu aí ó Documento de identidade aí por favor Me dá sua identidade Beleza galera ó O nome desse daqui é Alex Williams Caraca mano Williams dele é com dois L's Williams Caraca Eu acho que é isso mesmo né galera Vamos esperar o cupom nos passagens de informações aí ó Também a licença dele é válida Nenhuma andar de busca e apreensão em estrada aí É O nome desse indivíduo Não fechou vocês estão liberados aí ó Ó galera ó Recebemos a chamada aí De que tem um policial solicitando apoio aqui Pra tá realizando uma abordagem a um veículo ó Entra aí Steve Entra aí Steve Entra aí Vamos Steve Vamos Vamos em código 2 galera Apenas com o giroplex ligado até o QTH que não foi repassado Mano ó Se liga nesse drift aqui ó Caraca mano Aqui é piloto de fuga hein Vambora galera ó Vambora 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 Eita merda mano ó Esse carro parado ali mano Da tia zona Se liga Vamos pegar direito aqui O cupom já nos passou O QTH É Onde os policiais estão solicitando reforço galera Ele tá com medo de Do indivíduo estar armado mano Ele tá suspeitando né Pelo que o cupom nos repassou Foi denúncia assim mesmo Ó o cara bateu no caminhão mano Recebeu Ele O policial recebeu Um Eles repassaram a QRU aí Pra esse policial mano Pra ele tá abordando esse carro aqui ó Com o suspeito de tá andando armado mano Deixa eu ir lá conversar com o policial Se ligou E aí parceiro Que que tá pegando aí mano Que que tu tá mandando Tu tá querendo abordar ele Sim sim Pode ir lá abordar ele lá que Eu vou te dar Eu vou te dar apoio daqui Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Vai 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 mano Sai daí Goku Deixa ele passar Vamos ficar aqui galera Ó atividade A moça saindo do carro Opa 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 Caraca mano A moça tá com a metralhadora galera Caraca galera Vamos solicitar aqui uma ambulância mano Pra tá vindo prestar socorro a ela aí Mas a gente teve que alvejá-la aí mano Porque ela disparou contra a gente aí Com a metralhadora de forte calibre Tentando contra a nossa vida aí mano Nossa quase que eu sou atropelado Jogou pra cima aí sem dó cara Enquanto a viatura chega aí Eu vou realizando uma busca aqui no veículo dela Se liga Vamos olhar Aí a Beatriz já chegou mano A ambulância né Pra tá prestando socorro aí pra ela Vamos olhar se a gente encontra mais alguma coisa aqui no veículo Onde estava essa moça galera Deve se encontrar mano A gente já Claro que a gente já vai prender o veículo Parece que não tem nada não galera Deixa eu ver o que os caraméticos vão conseguir fazer aí Calma aí Goku Calma aí mano Ó estão tentando reanimar galera Os caraméticos estão tentando reanimar galera A gente chamou ele Eles vieram rápido Entendeu Aí ó Reanimou ela Ela tá presa mano Vamos prender ela Vamos prender essa moça aqui Parou minha senhora Parou minha senhora Parou parou Sai do carro Sai do carro Deita no chão Deita no chão Deita no chão A senhora tá presa aí Nossa mano Que isso Policial agressivo Tentou contra a nossa vida E olha galera Nós já recebemos uma chamada aí De que tem uma pessoa sendo feita refém aqui ó Minha senhora Entra aqui na viatura Logo Entra aqui na viatura Vai 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 Entra aí Entra Vai Steve Entra também Steve Entra também na viatura aí Vem 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 minha senhora Entra aí logo Ô meu Deus do céu Entra aí minha senhora Caraca mano Steve já Galera Essa moça aqui vai atrapalhar a gente mano Aí Não Ela já tá lá dentro ó Deu um teletransporte igual Steve Vambora Steve Entra Steve Entra Steve Vambora mano Vai Steve Entra aí rapaz Vambora galera Vambora aí É um código 3 Com o sirene de giroflex ligado Com a pessoa sendo feita de refém aqui nas proximidades mano Se liga Já vamos fazer o controle aqui o mais rápido possível ó E vamos ir mano Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos tentar salvar a vida Dessa pessoa aí ó Vamos tentar passar por aqui galera Que aí eu pego esse cara de surpresa mano Sai 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 Tá por aqui galera Tá por aqui mano Tá por aqui ó Ali ó Já tem o contato visual galera Já tem o contato visual mano Já tem o contato visual Vai 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 Cadê 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 Ó acertei ele galera É o cara de verde que tá armado mano É o cara de verde que tá armado ó Acertei ele de novo Acertei ele de novo Parou maluco Parou parou Larga a arma Larga a arma Larga a arma Larga a arma Deita no chão Deita no chão Isso garoto Agora deita no chão Sem resistência Seu trabalho aliado Vou solicitar um ambulante pra te socorrer Mas não tenta nada não Já recolhi a arma dele galera A vítima também já fugiu mano Ó se liga Vamos algemar esse vagabundo aqui ó Que ele tava fazendo de repente Essa senhora ali Pelo que a gente foi de ver galera Vem cá malucão Vem cá Vem cá Vem cá Mano até hoje o dia foi Tá agitado galera Fim de dia né Na verdade Ó o cara aí ó O cara tá até tranquilo mano Vamos solicitar aqui ó A unidade de remoção Pra tá levando ele até a delegacia Mais próxima galera Caraca mano Se liga A viatura tá chegando aqui já galera Aí ó Chegou a viatura pra tá levando você Pode levantar daí mano Pode levantar daí ó Levanta daí Caraca Steve Calma Goku Galera Eita mano Ó ó Ó o tiroteio aqui galera Começou um tiroteio aqui ó Começou um tiroteio aqui ó Os caras tão jogando pra cima da gente galera ó Os caras tão jogando pra cima da gente mano Se liga Se liga Deixa solicitar apoio aqui mano Solitar apoio Solitar apoio Caraca Tem que subir um Steve aqui mano Tem que subir um Steve Caraca Tem muitos deles galera Tem muitos deles Tem muitos deles Copom Todo tipo de idade Todo tipo de reforço Copom Todo tipo de reforço Sabe o jogante tá cima Caraca galera Ó o reforço que ele chegou mano O reforço que ele chegou ó O reforço que ele chegou Caraca velho Olha os caras aqui Olha os caras aqui Mano do céu Vai vai Se cobre filho Se cobre Chegou o reforço galera Chegou o reforço aqui mano Caraca filho Ah mano Eu tenho uma coisa melhor Que pra eles ó Uma coisa melhor Que pra eles Aqui ó Sai 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 Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Tem que ajudar o Steve galera Olha o maluco Vindo aqui pra mim Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Tem mais Tem mais Tem mais Caraca galera 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 Tava deixando aquela moça Aqui na delegacia E acabamos de receber Um chamado ó De que Um veículo da polícia Foi roubado Nesse exato momento ó Já vamos ligar Sirene do Giroplex E aí galera E vamos em código 3 mano Vamos em código 3 Que tá próximo galera Tá perto aqui da gente Ó Se ligou Aqui ó Pegou a direita ali mano Pegou a direita na próxima rua mano Vambora 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 galera Vamos que vamos atrás Eita 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 Achei que eu ia bater ali mano O cara tá por aqui galera O cara tá por aqui mano Olha ele ali ó Tá no nosso Tá no tático móvel também galera Sai 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 O cara tá no tático móvel também galera Já tem o contato visual dele lá na frente Se ligou Aquele aqui ó Aquele aqui galera ó Se ele não parar mano A gente já Mete Ó Epreendeu fuga galera Epreendeu fuga E ainda ligou a sirene Ainda pra A gente Pra o pessoal achar Que tá Eu vou corrente Se liga Vamos atrás Escavar você não vai não meu brother Escavar você não vai não mano Escavar você não vai não Aqui tá na perseguição A todo vapor atrás dele galera Deixa eu solicitar aqui Apoio aéreo mano Pra gente não perder Esse indivíduo aí De vinho Então a gente tá Mais duas unidades aqui Que o Lê tá Nos auxiliando mano Se liga ó Vem mais um Tá de foco aí Vou pregar a bala No pneu desse cara mano Ó Acertei o pneu de antigo Nossa Que que eu fiz com ele mano Olha o que que eu fiz com ele galera Desce 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 Sai do carro maluco Sai do carro Ó Tá fazendo dedinho galera Sai do carro Sai do carro Sai do carro dois Sai do carro dois Sai do carro você também maluco Sai do carro você também Deita no chão 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 Ô gordinho Fica parado aí gordinho Fica parado aí Deita no chão Deita no chão Deita no chão, você também, gordinho Deita no chão, deita no chão Vai, 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 vai Tá achando o que, gordinho? Deita logo, deita logo Vagabundo Se liga, galera Vamos algemar eles aqui, ó Roubaram aí a viatura e acharam que ia conseguir Mano, olha aquele helicóptero Meu Deus do céu, vou nem falar nada Se liga, olha o helicóptero ali no chão, mano Se liga, galera O piloto desceu, mano Agora ele subiu de novo, tá vazado Se ligou? Aí, ajoelha aí, galera Vamos solicitar aqui, galera, uma unidade Pra tá vindo buscar esses dois indivíduos Obrigado aí por arrancar a porta da minha viatura E vamos solicitar também Um guincho aqui, galera, pra tá vindo buscar Essa viatura aqui que tinha sido roubada, mano Beleza? Aí, ó, a viatura que vai levar Os dois já chegou Já vamos levantando aí, ó, vacilão E você, ô bordinho safato, e para Faz dedinho pra mim de novo, seu bosta Faz dedinho pra mim de novo Você é idiota Calma, Steve, calma, Goku, calma, que bosta É, eu acho que o Goku já era Olha ali Não, Goku, calma, mano Calma, 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 Goku Calma, 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 Goku Calma Tá doido, mano Tá doido, é? Tem que ser calma Como você vai trabalhar na polícia Mano, calma Goku, o gordinho não fez nada, não Calma, ele só fez dedinho Calma, 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 Goku Calma, Goku Meu Deus do céu Não, eu não posso deixar, galera Sai daí, Goku, sai daí, sai daí Deixa ele levar o gordinho Tu tá doido, mano Caraca, galera Ele tirou o cara da viatura pra tentar bater nele Entra aí, entra aí, ó Bora continuar pro nosso patrulhamento com a nossa viatura aí com a porta quebrada Mano do céu Se liga Agora a gente tá sem uma porta, galera A gente vai ter que patrulhar assim, mano Sem porta, se ligou? E é logo a porta do Goku ainda ali, ó Se liga, mano Se liga, mano Influência de álcool ou drogas, mano Alguma coisa assim do tipo, se ligou? A gente vai tentar ir até a localidade que se encontra esse indivíduo aí, ó Parece que ele tá nessa rodovia aqui embaixo Entendeu? Pra gente tá tentando realizar a prisão desse indivíduo aí Que tá pondo em risco a vida de outras pessoas, mano Parece que ele tá bêbado Sou eu? Olha como que eu tô dirigindo Lógico que não, né, mano Lógico que não Agora, cara Eu não sei como que eu vou chegar até esse malução, velho Se liga Nossa, o caminhão passou vazado Ele já tá lá na frente já, galera Vamos que vamos, mano Ver se a gente consegue nos aproximar desse indivíduo E realizar a prisão dele, ó Se ligou? Aí, galera Já estamos nos aproximando aqui do veículo Tô vendo o veículo ali na frente Realizando algumas manobras arriscadas, mano Fazendo zigue-zague aqui, ó Se liga, é esse carro aqui, galera Esse carro aqui, ó Já deu sinal aí pra ele estar encostando Vamos ver se ele vai acatar a ordem Se liga, mano, ó Se liga Encostou, galera Encostou, encostou, encostou Encostou Vamos, vem cá, mano Vamos conversar com esse malucão aqui, ó Eita, eita Ah, velho Não acredito Fugiu Entra, Goku Entra, Goku Entra, entra, entra Entra Vai, vai Vamos atrás dele Não vou nem falar nada A esses caras, não Eles estão achando que é quem Já vamos aqui, galera Tentar capturar essa moça já, mano Que tá fugindo aí, ó Se liga Eita Quase que eu bati Só sempre vou jogar minha viatura pra cima dela, mano Ó, freguei bala no pneu dela Parece que eu perdi algum pneu dela Ó, vamos fechar ela aqui, galera Aqui ela não escapa, não Aqui ela não escapa, não Sai do carro aí, só Calma, Goku Calma Tu não pode matar todo mundo, não Parou, 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 meu senhor Parou, parou, parou Deita no chão Deita no chão Deita no chão Entendeu Eu não quero ter que agredir Vamos algemar ela aqui, galera, ó Já vamos algemar ela aqui, mano Nossa, velho Deu trabalho, hein Deu trabalho um pouquinho Aproximar, né, galera Que é capturar ela aqui Vamos ver o dinheiro de trabalho, mano Ligou? Bc, ó Ajoelha aí Ajoelha aí, Bc, ó Vamos solicitar aqui, galera Uma viatura pra tá vindo buscar ela E um vinho, mano Pra tá vindo retirar esse veículo daqui, ó Ligou? Ó, e eu recebi um chamado de uma perseguição A ver a indivíduos armados Entra aí, Steve Entra aí, deixa com a viatura dela Já tá chegando, mano Uma perseguição a indivíduos armados, galera Aqui nas proximidades, ó Vamos aí em código 3, aí Ó, com a sirene de giroflex ligado A gente tá tentando capturar esse malucão, mano Minha viatura tá toda sambada já, cara Aí, galera, vamos pegar essa tia aqui Eita, mano, ó Porque os suspeitos estão aqui nas proximidades, mano Eita, será que eles escaparam? Parece que eles escaparam, galera Parece que eles escaparam, mano Eita, os indivíduos escaparam, galera Se liga, vamos tá passando Dando uma patrulhada aqui nessa área aqui Mas pelo que eu... Perderam o contato visual aí dos indivíduos E infelizmente eles escaparam, mano Então vamos dar meia volta, né, mano Aqui é a área industrial aqui E não tem muita coisa pra gente fazer por esse lado, não Aí, galera, bora continuar com o nosso patrulhamento aqui, mano Infelizmente nós perdemos aqueles indivíduos lá de vista, entendeu? Eles conseguiram escapar Mas eita, mano Aqui não tem como a gente passar com o carmão É nesse bico aqui, mano Ó, recebemos uma chamada aqui, galera Parece que tem uma pessoa aqui causando alguns problemas, galera Parece que é uma garota de programa, mano Que tá aí e tem crianças na rua, mano E as mães delas estão preocupadas, né Essa pessoa aí fazendo programa logo agora de manhã De tarde, né, que eu quero dizer Se liga, galera A gente tem que rodar um pouco aqui a área Pra tentar encontrar essa pessoa E fazer com que ela saia daqui, mano Se ela desacatar a nossa horda aí A gente vai ter que prendê-la, né Se liga Vamos aqui, ó Devagar, na maciota Pra ver se a gente encontra essa pessoa, ó Ali, galera, ó Já encontramos, mano Ah lá, ó Lá do outro lado, ó Lá do outro lado, mano, ó Lá do outro lado Vamos chegar aqui Já vamos ligar a sirene já, ó Ó Aqui o carro Quase que ela entrou Vamos, vamos andando Eu não quero nada aqui não, rapaz Tá na hora de fazer programa aqui não Hora nenhuma, né Deixa eu te pegar aqui de novo Você vai ver se eu não vou te prender Prender que vai levar pra dar uma volta Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Chegamos ao fim aí De mais um dia de trabalho aqui em Los Angeles Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se tiverem gostado aí, ó Bora tá deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Pra tá fortalecendo, beleza? Ative o sininho aí Que sempre que sair vídeo novo Vai chegar notificação aí Pra você ficar sabendo E ser um dos primeiros a tá assistindo Fechou, mano? Então é isso aí, mano E se você é aquele inscrito Que assistiu esse vídeo De todo, mano Aí, já vai nos comentários aí Coloca a hashtag RB500K Que eu vou tá respondendo Todos esses comentários Fechou? Todos que eu consegui, galera Ok, mano? Então, mano Muito obrigado aí Pelo apoio Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui! Tchau, tchau! 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 E aí